Em dia de feriado e sol intenso, o banho de mar é um convite quase recusável em Fortaleza. Por isso, as praias da cidade acabam sendo um destino bastante procurado por turistas e fortalezenses. Eu sempre venho para cá. Moro perto da praia, né? É, eu gosto e hoje eu tirei o dia para vir para cá. Sônia, por exemplo, foi com os filhos à Praia do Futuro. Assim como ela, muita gente fez o mesmo. O movimento registrado nesta terça-feira contribuiu para que os empresários da região pudessem reverter os prejuízos contabilizados no feriadão da Semana Santa. Tem muita gente na cidade, gente de fora e o nosso público local que gosta de vir à praia no dia de sol. Então esse feriado veio para isso, para contemplar todas essas vontades e também para amenizar os prejuízos que a gente teve durante a Semana Santa. E não só na Semana Santa, já vem várias semanas que a gente tem finais de semana chuvosos. Com o maior fluxo de frequentadores nas barracas, os vendedores que trabalham de maneira informal no calçadão também ficam satisfeitos. Thaís vende chapéus e outros adereços que ajudam a driblar o calor. Segundo ela, as vendas duplicam nos feriados. Um dia normal a gente vende mais ou menos de 10 ou 15 chapéus, num feriado mais que dobra a venda. Dependendo do feriado, se for bem estendido, a gente triplica a venda. E tem gente que veio de longe para aproveitar a folga na capital cearense. Cristina é de Mato Grosso e adorou conhecer a Praia do Futuro. Gente animada, gente feliz, a praia é linda, enfim, eu estou aqui quase todo dia dos meus passeios. Já fui em outras praias, mas aqui também, amei aqui. Até o final do ano, mais seis feriados devem cair em dias de semana. Ruim para o comércio e bom para quem trabalha no litoral. As lojas do centro se queixam, Mons. Otabosa se queixam, os shoppings se queixam. Mas eu acho que quando a praia, quando tem um setor, quando entra dinheiro no setor, esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, passará nos dias seguintes.